O meu nome é Maicon Diego da Rosa e minha saudade da URGS é lutar por uma universidade popular. Eu no ensino médio não pensava em fazer ensino superior, digamos assim, pelo cálculo intuitivo que eu tinha sobre as pessoas na minha volta que passaram na URGS. Enfim, da minha escola também, eu estudava numa escola rural, né? Que durante o dia tinha ensino médio e pela manhã tinha ensino técnico, né? Que é a escola Leonel Brizolo. E quando eu saí, assim, eu tive um impacto, né? Porque eu conheci o mercado de trabalho, comecei num shopping. Aí eu entrei no Instituto Federal de Viamão, bem quando ele iniciou os trabalhos. Mas quando eu tive aula de sociologia foi um encanto, assim. Eu fiquei, meu Deus, passei minha vida toda sem saber disso. Como assim, Foucault? Como assim? Enfim, esses intelectuais aí. O professor botava muita fé que eu poderia fazer. Então, eu me senti motivado pelo espaço onde eu estava, né? Onde eu era valorizado. E que tinha uma política de levar à frente questões raciais, por exemplo. Questões sociais, enfim, de gênero. Então, eu me senti motivado a tentar. Eu ia fazer primeiro uma tentativa, depois eu ia realmente. E na primeira tentativa acabei entrando. Eu não queria fazer sociais porque eu dizia que sociais não iam ganhar dinheiro. Eu dizia, não, vou fazer relações públicas. E acabei entrando em relações públicas na Fabi. Só que minha adaptação não foi boa, assim. Eu me senti muito deslocado, fora do lugar, assim. Foi bem difícil. Que eu não me sentia parte daquilo, né? Hoje eu sei o nome disso, né? Mas eu não me sentia parte daquilo. Então, por que eu vou fazer mais alguma coisa, sendo a primeira pessoa a entrar na universidade, fazendo uma coisa que eu não gosto, simplesmente para eu ter uma renda? Sendo que trabalhar eu nunca tive medo de trabalho. Então, se eu tiver que voltar a trabalhar com o trabalho brasileiro, eu vou voltar a fazer o quê? E aí, eu fiz duas cadeiras de sociais, como cadeira eletiva, assim. E eu gostei muito, assim. Eu pensei, bah, é aí. Não tem como, assim. Aí eu entrei nas sociais. E ali, tipo, eu fui transferência interna. E só tem uma entrada no ano. Então, fui eu e mais outro aluno que entramos por transferência interna, assim. E fizeram uma recepção só para duas pessoas, assim. E fizeram uma semana, assim. E eu estava muito feliz com aquilo. Porque quando eu era da Fabi, que eu não peguei a época da recepção. Porque eu sou cotista de renda, então demorou muito, assim. Teve várias chamadas, então acabei não pegando. E lá eu peguei. E eu, bah, por que a gurizada fez para duas pessoas? Mas, enfim, me senti muito acolhido. E acabei gostando. E além do curso, me motivar, né? Então, eu faço o PET Ciências Humanas, Conexões, né? Sou bolsista do PET. Lá a gente está com um grupo de estudos sobre branquitude, né? Mas também, no meio da pandemia, a gente também trabalhou com a questão do cinema e decupagem, né? O programa de educação tutorial. Eu também fui pibidiano. Também já fiz pibid. Que é o programa de iniciação docência, né? Do meio do curso para o fim, a residência pedagógica. Eu só fiz o pibid, né? E foi ali que eu me encontrei enquanto licenciatura. Eu faço licenciatura em ciências sociais. Mas é ali que eu tive certeza. Bah, eu quero ser professora. Quero ser pesquisador também. Mas professor, nunca vou deixar de ser, assim. É incrível. Já fiz o pibid. Eu sou pétiano. E também eu participo do grupo de extensão Movimentos Sociais, Serviço Social e Universidade. Que é pelo Departamento de Serviço Social. Eu sou voluntário do NIT, que é o Núcleo de Sociedades Indígenas e Tradicionais da Antropologia. Então, sempre em relação a movimentos sociais, enfim, né? Todos os caminhos me levam lá. O 20 de novembro, né? Ele foi construído em contraposição ao 3 de maio, né? No sentido de que era comemorado a abolição da escravatura pela Princesa Isabel. O Movimento Negro fez uma contraposição, assim. Não. Na verdade, a gente tem que ser independente dessa data. A gente não pode dizer para os nossos conselhadores. Ah, que bom que você nos deu. Então, o 20 de novembro foi feito em contraposição ao 3 de maio, né? Como um movimento de subversão do que era, né? Então, dataram a suposta data da morte de zumbi enquanto o novembro negro, enfim. Que marca o dia da consciência negra, né? Então, eu acho que em relação ao novembro, o problema do racismo em si, ele é um problema criado pelos brancos em condição histórica de colonizadores, né? Então, em Nuestra América, que é a Bia Yala, né? Nossos parentes indígenas chamam, né? Esse espaço territorial imenso que se chama América, né? Em outros continentes, a questão racial é presente, assim. Não é presente. Então, na América, no geral, né? Nós podemos separar salário e raça, né? A raça é uma maneira de controle das pessoas. Salário é uma forma de controle do trabalho, né? Então, os dois problemas, assim, tanto de classe e de raça, são atrelados ao escravismo colonial, né? Que muitos chamam de globalização, que, na verdade, é um momento de universalização do capital, né? Então, foi o embrião do capitalismo colonial moderno que vivemos, foi a base da revolução industrial, que chamam, né? Essa é a modernidade. Então, eu acho que raça é um problema a ser resolvido por todas as raças, sejam eles brancos, negros, indígenas, né? E que a implosão da raça, assim como a implosão da sociedade, assim, de classe, é uma tarefa universal, assim, de todos nós. Então, pessoas negras, indígenas, acabam falando mais sobre questão racial, justamente por imposição de, como o Fanon fala, de uma epidermização, assim, uma epidermização da subalternidade, assim, né? Constante, né? Que se desdobra em genocídio, em terceiro momento em massa, fome, desemprego, né? Falta de saúde pública, enfim. Esses também são desdobramentos do racismo. Creio que o 20 de novembro, enquanto data, assim, ele sela que a emancipação política, né? Porque quando negros reivindicam direitos sociais é uma emancipação política, né? Ela tem que sempre estar atrelada à emancipação humana, né? Porque racializar o outro é desumanizar o outro, né? E daí o movimento negritude diz, eu sou o negro, mas não sou o seu negro. É o negro que eu quero ser, não o que você ache que eu sou. E esse processo marca o 20 de novembro. O 20 de novembro, com a morte de zumbi, né? A morte de zumbi aconteceu no primeiro estado dentro do estado brasileiro. A primeira república que o Brasil teve. Que é a República de Palmares. A primeira coisa que a gente pode chamar de república, teve nesses países, foi Palmares. Que é um espaço de oxigenação da violência colonial e aonde as pessoas almejavam ser livres de alguma forma, né? E não eram só pessoas negras que estavam no quilombo. Eram mulheres, enfim, viúvas que acabavam fugindo pro quilombo porque eram maltratadas na sociedade civil brasileira, né? Militares que fugiam do serviço militar. Pessoas que fugiam do fisco. Então, todos se refugiavam no quilombo enquanto um espaço onde poderiam ser livres. Então, eu acho que o 20 de novembro, ele é mais do que um dia... Porque consciência negra é ação, né? Então, eu acho que o 20 de novembro é essa data de emancipação humana pra além da emancipação política, assim. Eu acho que é uma data que marca a possibilidade de construção de um mundo ou outro, né? Hoje a gente vive um racismo sistêmico, né? Então, não tem como falar de... Não tem como bancar o Milton Friedman e falar assim, ah, estamos todos ser humaninhos, né? Na essência, sim. Socialmente, não. Uma data que se é um campo de possibilidade de transformação, da imposão da ideia de raça. E o branco tem um lugar nisso, assim. A pessoa branca, ela não deve sentir mal ou trazer uma culpa católica por ser branco, assim. Mas entender que é um sujeito racializado também, está num lugar de potência dentro da lógica racial brasileira. Mas tem que estar participando, estudando, atuando espaços políticos, né? Que debatem a questão racial também, se engajando também, né? O salão de iniciação científica e o salão de extensão, assim. Eram momentos legais, assim. E aquele momento, ah, legal, porque tu encontra muitas pessoas que tu já conhece, que estão produzindo coisas legais e, às vezes, tu não faz ideia que estão produzindo essas coisas, né? Eu gostava dos portas abertas também. Eu gosto muito do portas abertas, assim. Acho que é um momento que a gente dialoga com as pessoas de fora. E eu passava o dia todo no campus, né? Ou seja, estudando. Estudando, fazendo bolsa, cuidando do CA, assim. Meu mundo girava em torno do campus do Vale, que era a minha casa, assim. Era a minha segunda casa, digamos assim. Eu, enfim, passava o dia todo lá, então. A pandemia meio que, né? Tipo, reconfigurar a minha vida. O contato com as pessoas, assim, é o que faz falta, né? O meio digital, ele traz uma... uma fertilização das relações, né? O contato é muito diferente. Então, não é igual olhar no olho de alguém, conversar, rir, sabe? É difícil, assim. Não encaro como bom. Eu quero voltar em breve, mas quero que volte com segurança, enfim. Passaporte vacinal, com os trabalhadores da universidade, porque não é só meu corpo que vai lá, mas os trabalhadores da universidade com condições materiais de ir para a universidade, com segurança também. Tantos terceirizados também. Então, me preocupo com a totalidade da universidade, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto